Quatro horas de promoção da Uber Eats Hoje é domingo, dia 1º de novembro de 2020 Faltam dois minutos para começar a promoção da Uber Então solta a vinheta e vamos ver se a gente vai conseguir bater essa meta Bom, nesse momento já não estou mais online nos outros aplicativos Agora eu vou focar na Uber Hoje eu trampei bem pouco, pra falar a verdade Domingueira, de preguiça Mas agora é a hora de correr atrás do prejuízo, entende? A Uber hoje soltou uma nova promoção Ela tem soltado bastante Então hoje se a gente fizer oito viagens A gente ganha 10 libras Se a gente fizer 10, a gente ganha 15 E se a gente fizer 12, a gente ganha 20 libras Então é uma promoção bastante atraente Agora falta um minuto Último dia que eu tentei fazer a promoção, a Uber deu pau Aí eu acabei não fazendo, porque ela estava de sacanagem Muita gente ficou estressada, na verdade Duas ordens que eu tinha feito não me pagaram Aí foram pagar praticamente no dia seguinte só Aí não tem como trabalhar, né? Opa! Online Cinco horas da tarde Que os jogos conhecem, velho Que é esse London Você tá aqui Quero ver rapidinho pra onde que vai, velho Aí ó, 10 minutos daqui, mano Não vou fazer essa não, velho Muito ruim pra completar a promoção, esse tipo de entrega Preciso fazer ordens curtas Pelo menos no começo pra eu ganhar tempo, entende? Cancelei, vamos esperar outra O McDonald's Vou ver pra onde vai esse McDonald's também, velho Olha lá Lá pro outro lado também, velho Como que pode, né? Sem condição, mano Cancelei também Vamos tentar pegar outra Vamos encostar na pracinha ali Não vai ficar aqui no meio da rua, não Já caiu outro McDonald's Nossa, tá bombando muito, velho Pelo menos nesse começo Deve ter muito pedido acumulado Porque a galera não tá trabalhando direito hoje A Stuart tava assim A Deliveroo tava assim Ah, essa daqui Já dá pra fazer Pra entregar aqui do lado Então a gente faz rapidinho Tem que correr Agora é hora de arregaçar, velho Então vamos Se a gente não faz da boa promoção Acaba sendo até meio apertado Porque acaba sendo muito corrido, velho Nada, nada Você tem que fazer três entregas por hora Só que você toma duas canseiras Em restaurante E tem que entregar longe Já lascou, velho Porque aí você já vai perder maior tempo Aí você mata duas entregas em uma hora Na próxima hora você tem quatro entregas pra fazer Então vai acumulando Então a gente tem que correr Bora entregar primeiro Demorou, mas não demorou tanto assim Agora são 5h15 É, relativamente bastante Até as seis eu tenho que ter Feito três entregas já, hein Pra manter a média por hora Pra bater a promoção Nossa, quanto carro querendo virar aqui Tem até um carro da polícia no meio Isso é ruim, vai tio Que que o cara tá parando lá na frente, mano Aí lá, fechando já Ok, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado 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 Obrigado, bye bye Agora torcei pra cair uma double, velho Preciso de uma double Que aí eu já mato as três da primeira hora Consegui completar dentro dos primeiros vinte minutos pelo menos A gente tem vinte minutos pra fazer Cada uma das ordens Vinte, quarenta, sessenta Pau Três por hora Vamos lá, vamos lá Esquecendo a bike Esquecendo a bike Cinco e dezenove agora Ah, moleque Esse vamos E torcer pra virar double Não vou nem olhar pra ver Onde que vai a segunda se virar double, inclusive Porque a primeira já aperta Então tá suave Bora pro KFC Caiu a segunda Doublezinha, moleque O KFC é vida por causa disso, mano O MEC cai bastante ordem Mas você nunca pega double no MEC Agora o KFC não Cai bastante ordem E você pega double direto Igual eu falei Não vou nem olhar pra onde vai Só correr e fazer Eu tenho dois C4 C4 e 6B Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Bom Agora são Cinco e vinte e nove Acabei de pegar os dois pedidos aqui no KFC Demorou um pouquinho pra sair Agora é correr Igual eu falei Não sei onde vai o segundo pedido Mas tudo bem Mesmo se for longe É só chinelar agora, velho Porque entregando esses dois Eu bato as três entregas Da primeira hora, então Eu fico dentro do cronograma Primeira entrega, então Do Michael Urbanest Aqui mesmo Bom, já fiz a primeira entrega Agora eu corri pra fazer a segunda Rota ridícula que o GPS tá dando aqui Mas Tudo bem Ó, vou subir aqui Não sei como que é essa rota aqui Mas Fechou pra ele Eu vou Que rotinha mais estranha, tio Nunca tinha reparado que tinha isso daqui pra bike Ó Que suado Chega aqui Agora eu vou Quer dizer Só não sei quando eles vão me liberar Todo mundo subindo, eu vou subir também Faguei Fui, partiu Cara, o GPS é idiota, cara Tá dando uma rota ridícula Olá Olá Olá, para a entrega? Sim Obrigada Olá Olá Olá, é Mariam, certo? Sim Como você está? Eu estou bem, como você? Obrigada Obrigada É ok Ok, eu vou te dar isso aqui Pode eu te dar isso aqui? Ok Ok Não é muito, eu me desculpe Não me desculpe Muito obrigado Obrigada Boa noite 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 Fizemos então a terceira Então que eu estou mal longe, velho E eu acho que eu vou voltar para onde eu estava, tá ligado? Se cai alguma coisa aqui, eu acho que eu nem olho, mano Porque eu estou dentro do meu bus da hora Então suave, você vai perder uns minutinhos Ah, eu já coletei aqui outro dia Olá, Laura? Eu preciso um número, eu não preciso o nome Ok Sim, pronto Preciso do nome, preciso do número Eu achei que ia ser longe, mano Por um lado, eu até queria que fosse longe Com 1.5, paga muito bem Vai estar valendo Pertinho essa Pelo menos completo rápido Já vou para a próxima E ali na frente Podia entregar, já cai outra Aí sim É por aqui, pô Nossa, eu travei a bike ali de trouxa Eu dei 124, velho O GPS está apontando aqui, mano O GPS está apontando aqui, mano O GPS está apontando aqui, mano Onde eu dei essa merda, velho? SW1V2RQ 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 E aqui mesmo, velho Olá 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 Para entrega para a Laura? Para a Laura? Para a Laura? Número? Número 5 Sim, por favor, eu vou me desligar Ok, ok Muito obrigado Obrigada Obrigada Então, 4 entregas em 1 hora Agora são 6 e 1 Já estou aqui na ponte de Vauxhall Já vou voltar para lá Boa aí no fim 13 pounds Eu ganhei nessa primeira hora de Uber Alugar uma bike Só chegar chegando Tem que ir rápido Tem um carro aqui atrás de mim Só que o meu restaurante é ali na frente Então eu tenho que entrar antes desses caras Cheguei Tem ninguém aqui, velho Tem que ter alguém aqui para trazer a entrega para mim Mas está pronto ali, aparentemente Muito obrigado Muito obrigado A Uber está querendo que eu dê uma volta do inferno aqui, mas Eu vou ser prático Ian, muito obrigado Bom, como agora são 6 e 14 E eu já consegui fazer a primeira entrega dessa hora Então significa que eu tenho 6 minutos ainda sobrando Dentro do primeiro pedido, vai Porque é 20 minutos para cada, né Então, vamos correr Para tentar pegar um outro ainda dentro desse tempo Porque eu ganho mais tempo ainda Opa, opa, opa Forno, pizza Forno, pizza Puta, essa pizzaria aqui, velho Eu tenho que voar lá Porque às vezes a pizza é muito grande E aí não dá para eu levar, tá ligado Deixa eu ver qual é o seu tamanho Sem chance Não dá Já solta e continua Fala que foda Aqui nos restaurantes são osso, mano Os caras não pensam A maior parte dos delivery Eles não conseguem levar essa pizza, velho Não faz sentido Opa, opa, opa Forno, estou lá longe, velho Deixa eu ver o que é para pegar Três águas Deixa eu ver onde é para entregar Se for perto eu vou Nossa, nem fudendo, velho Nem lascando Que eu vou lá do outro lado do rio Para carregar três garrafas de água nas costas Cancela também Torcer para não estar cheio, né Se estiver cheio aí eu vou me lascar Mas bom, essa daqui já é a segunda Então Peguei ela ainda Num tempo tranquilo Agora são Seis e dezenove Agora é esperar Bom, galera Eu acabei de entregar Aquele McDonald's Aí já caiu uma outra ordem No Tortilha para mim Já peguei Só que antes de eu chegar lá Caiu um One Stick também Então, ou seja Já estou com uma ordem ali Na minha bag Só que eu estou esperando Uma outra aqui Porque é uma ordem dupla De dois restaurantes Boa E agora são 20 para 7 Então significa que existe a possibilidade De eu conseguir matar oito Entregas já nessa hora aqui Ou seja Quatro por hora eu estou conseguindo fazer Isso é ótimo Porque aí vai faltar só mais quatro Para eu bater a quest Beleza Eu estou descendo Então eu não vou precisar subir Olá, Jess, certo? Sim Obrigado muito Tenha uma boa noite Beleza Primeiro está entregue Agora é pedido do Jones Obrigado, obrigado muito Tenha uma boa noite Aqui Pagou muito bem não Essa entrega Mas está valendo também Fiz tão rápido Comecei a trabalhar na Uber Há cinco horas E eu estou neste momento Com 38 libras Opa Cara, a Vlac duas ordens Não tem nem como negar Já vamos Independentemente de onde Tiver que entregar Porque eu já mato A segunda etapa Da promoção Desse jeito A gente bate a promoção Já já Nem sete horas ainda Eu já fiz oito Preciso fazer doze No total até as nove Então Tá frouxo, né? Mas é o que eu te digo As ordens duplas São as que mais fazem A gente Aumentar as chances De a gente conseguir Fazer a promoção Porque a gente Ganha muito tempo Fazer um esquema Aqui Na velha Porque senão Não vai caber Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Tchau 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 Agora já são sete e dezessete Mas está suave Igual eu falei Faço essas duas Eu já mato a segunda parte Da Quest Aí vai ficar faltando Só mais duas Delivio para a Suzy, certo? Sim, é o que é Muito obrigado Muito obrigado Como você está? Tudo bem Como você? Não é tão ruim Muito obrigado Obrigado Tchau Um bom dia Você também Obrigado Tchau 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 Ganhei aí uns trocadinhos De gorjeta 41 já vai para 50 e pouco Provavelmente Já era Falei Bom, então agora temos 54 libras e 40 Preciso finalizar A minha Quest Caspers the Search Duas ordens, velho Eu faço essas duas E matamos a Quest Só que eu vou ver Para onde que vai, mano Porque dependendo do lugar Que vai eu não vou fazer não, velho Nossa Em Cumber Ah, é aqui, velho Onde eu estou Tá Essa daqui está suave Nossa Vai lá para o lado de casa É Se pau Vou fazer essa Eu já vou ficar em casa Então Eu já não estou Tão afim de trabalhar Assim Então Bom, tomaram a canseirinha Aqui A primeira está pronta A segunda Ainda não está pronta O pessoal aqui pergunta Se tem garoto Que trabalham felizes Serem me. T beaut Porque dorme 도lado Muito bom Obrigado Muito obrigado Bebora Olá, é o Ben? Sim, como é você? Ok, estou bem, como é você? Sim, estou bem, estou bem. Muito obrigada. Sim, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. James, certo? Obrigado, James. Está bem, tenha uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Nessas horas de trabalho, das 5 às 8. 6, 7, 8 são 3 horas de trabalho, né, mano? 3 horas de trabalho com 70 libras, 69 e 74. Dividido por 3 horas de trabalho, 23 libras e 24 por hora trabalhada. Ou seja, não está ruim, não. Das 5 horas que eu comecei, eu fiz 70 libras. Ou seja, vale a pena a gente trabalhar na promoção da Uber, galerinha. E é isso aí, podemos ver que hoje eu consegui bater a meta, mas infelizmente às vezes a gente não tem tanta sorte de pegar tantas ordens duplas igual eu peguei hoje. Então às vezes fica um pouco apertado o cronograma de fazer as 12 entregas. Mas dá tempo, viu? A gente tem que correr bastante, tem que ter sorte, tem que às vezes ter uma malícia, né? Às vezes tem alguns restaurantes que a gente já sabe que dá uma câncer a mais, como por exemplo esse último que eu fiz. Eu sei que ele dá uma câncer a mais, porém eu sabia que eu estava muito folgado já. Eu já tinha feito muita ordem dupla, então tinha muito tempo de sobra. Por isso que eu esperei. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Conchieri. Se você ainda não me segue lá no meu Insta, me siga lá no Insta, porque eu sempre posto novidades por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like no vídeo, porque isso é muito importante. Deixe seu comentário. E quinta-feira a gente está de volta com mais um vídeo para vocês, beleza? Até mais, galera! Tchau!